Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos, você que acabou de entrar e está conhecendo agora Seja bem-vindo, esse canal foi pra você que estava esperando, sabe, por uma luz no fim do túnel Aqui você vai ouvir conselhos pra te ajudar a persistir e salvar o seu casamento Trazer seu marido ou sua mulher de volta Eu espero que os meus conselhos façam a diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente Nesse vídeo eu vou falar sobre falta de carinho De amor, de atenção Quando o teu marido ou a tua mulher fica no celular e não te dá a mínima, né E você começa a segunda-feira desanimado Passou um final de semana até mais ou menos, mas chega na segunda-feira Tudo volta ao normal, né O normal pra você já é ser desprezado, desprezo Como é difícil, né, sofrer por uma rejeição Minha mulher que me amava tanto ou meu marido não me dá a mínima E agora? Eu não tenho motivação pra nada Não consigo me levantar, tenho vontade de ficar na cama Não tenho vontade de trabalhar E as coisas vão ficando cada vez piores, né Você vai ficando cada vez menos interessante Eu tenho aqui o comentário de um dos seguidores do canal do programa Maridos É um marido que tá passando por um problema como o seu, né E você que é esposa também passa pelo mesmo problema O conselho que eu vou dar pra ele vai cair como uma luva pra você também Minha mulher não me dá carinho, não me dá atenção E não temos mais sexo A vida dela agora é o celular e as redes sociais Que casamento é esse? Será que tem solução? Cris, me ajuda Gente, esse comentário chegou aqui numa segunda-feira, né Um pedido de ajuda E pra vocês verem como, de fato, as pessoas passam pelos mesmos problemas, né Esse problema com certeza é semelhante ao seu Na segunda-feira você não consegue nem trabalhar direito pensando nesse tipo de coisa, né Minha mulher não me dá mais atenção Eu não tenho mais carinho, admiração dela Não tenho mais sexo Que infelicidade a minha E o nosso casamento tá indo por água abaixo Você que é esposa, a mesma coisa, né Como é difícil lidar com isso Agora, veja bem Se essa pessoa carrega um celular pra lá e pra cá, né E fica mais atenta às redes sociais Ao trabalho dela Ou, enfim, a pessoas que lhe interessa É porque você provavelmente tá deixando de ser interessante Como era, como foi um dia, né De que forma será que você vem contribuindo pra isso? Será que essa pessoa já manifestou ali A desmotivação dela Já manifestou aquilo que não gosta E você melhorou mais ou menos, né Tentou consertar mais ou menos E hoje, né É uma armadilha, né Você acaba caindo nela, né Por conta de não ter providenciado antes A mudança necessária Ou consertar ali Segurar a onda na relação Você tem dois caminhos Ou você pega Tudo que tá acontecendo, né De ruim E reverte a seu favor Pra tirar proveito disso E reverter a seu favor Ou você aponta, aponta, aponta Entra no caos Começa a discutir A vida de vocês vai ficar realmente É... Insustentável Até que um dos dois decida sair desse casamento E provavelmente vai ser o outro Que não tem nada mínima pra você Que vai fazer esse movimento primeiro Então toma cuidado Porque o reclamar, reclamar, reclamar E depois continuar na mesma, né Querer essa pessoa do seu lado Vai fazer com que você Perca demais credibilidade, né Fique ainda mais vulnerável E exposto E não é dessa forma Que você vai conseguir conquistar alguém E muito menos numa segunda-feira Ao invés de estar motivado Aí com o teu trabalho Criando É... Trazendo coisas Ideias novas Enfim Buscando Arregaçando as mangas Você, esposa também, né Se tá acontecendo isso dentro da tua casa A mulher que trabalha fora Ou a mulher que fica em casa Tem muitas coisas pra fazer Vem deixando as outras coisas de lado Atento, né A esse movimento do marido Ou da mulher Que pretende, né Com isso Se afastar cada vez mais Então o meu conselho pra você É que você não se afaste Dessas coisas que são importantes Na sua vida também Como trabalho Como filhos Família Atividade física Porque senão Realmente a desordem Vai se instalar E vai ser difícil reverter essa situação Porque será então, né Se você desconfia Que o seu marido Que a sua mulher Fala com outra pessoa Que eles encontraram Né Numa outra pessoa A identificação Hum O que que tá faltando aí pra vocês É difícil a gente aceitar, né Mas a gente erra também, né A gente deixa a desejar E que bom que o outro Às vezes faz um movimento desse tipo Por isso que eu falo Tira proveito Ao invés só de se queixar, né Pra que a gente Epa, né Acorde Se supere Tá bom Esse filho da mãe tá fazendo isso comigo Tudo bem Eu quero salvar meu casamento Mas ele depois vai ver só Que delícia Ele vai se arrepender De ter me ajudado A fazer esse movimento Depois ele vai ficar bem preocupado Ele ou ela, né Com a minha nova Manifestação Com os meus novos movimentos Com a minha nova atitude Mediante a vida Então ninguém admira o outro Se não tiver um bom motivo A gente precisa de motivos Pra se interessar pelas outras pessoas Se isso havia no passado Você precisa trazer pra essa realidade Não adianta você se mostrar Uma vítima Um frustrado Nenhum doente consegue conquistar ninguém A gente precisa ficar bem, né Ninguém vai paquerar Ninguém doente num hospital A gente tá lá pra se recuperar Pra se superar Pra voltar bem melhor As pessoas vão aos encontros, né E se identificam em bares Em baladas Na praia Na rua Mas menos de cara batida Ou então doente Deprimido Eu preciso me recuperar sim Eu devo reagir Eu não posso andar de cabeça baixa Ninguém dá valor pra isso Então se por acaso Você se mostrava frustrado Mude isso Mostre seus novos sonhos Impressione, né Fique mais bonito A pessoa vai ficar preocupada também Por que você tá mudando Suas roupas íntimas Por que você tá se vestindo melhor Você provavelmente deixou De chamar atenção Então ao invés de prestar atenção No outro Preste mais atenção em você E tem uma coisa Cuidado Porque se tinha alguma coisa Que o outro não gostava em você Não adianta persistir nisso Você gosta dessa mulher Ou desse homem, né Então se você gosta Se adeque mais A expectativa do outro Senão de verdade Ele vai procurar uma outra pessoa Que ele admira mais que você O carinho Ele vem com o tempo Então não vamos cobrar Vamos fazer as mudanças Vamos ficar agradável E depois o teu marido Ou tua mulher Vai deixar um pouquinho Esse celular de lado Vai começar A se interessar mais Pelos seus assuntos Pela sua companhia E aí aos poucos Vocês vão resgatando tudo isso Não cobre por carinho Se você ama Tenha esse carinho incondicional A gente dá E um dia o outro Vem e dá também, né Não adianta a gente cobrar carinho Isso também tem que vir do outro Se eu gosto Eu vou esperar O mais importante É que ele está cada vez mais próximo E no tempo dele Ele vem de novo E vem com muito mais intensidade Do que já foi um dia Talvez com mais maturidade Porque não adianta alguém falar Que eu te amo E depois a gente vê Que jogou essas palavrinhas ao vento Não, você quer uma coisa sólida Mais madura Mais consistente Então siga os meus conselhos Que você vai ter um casamento Com base muito sólida E com certeza vai durar pra sempre Gostou do vídeo? Então curta Se inscreva no canal E tá vendo esse sininho Que tem aí? É só clicar Pra receber as notificações Dos novos vídeos Que vêm por aí E aí Tchau, tchau.